Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula específica para o concurso do TJ São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de concurso público. E se você sofre com lógica de argumentação no concurso do TJ São Paulo, se você tem dificuldades com esse assunto, cara, esse vídeo, essa estreia é para você. Nessa aulinha de hoje, família, de uma forma rápida e simples, através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos, você vai perder o medo. É isso aí, você vai perder o medo de lógica de argumentação. Você vai perder o medo desse assunto. Se você é aquele aluno que quando bate o olho numa questão de lógica de argumentação já começa a tremer, cara, esse vídeo, essa aulinha, com certeza é para você. E a nossa finalidade, pessoal, é justamente essa. Trazer o quê? A luz. A luz. Iluminar a sua vida quando o assunto for lógica de argumentação. Eu tenho certeza que com o método MPP, a história com a lógica de argumentação será diferente. Com o método você vai aprender de uma forma sólida esse conteúdo, você vai aprender de uma forma sólida e vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Legal? Então, família, a luz chegou, tudo lindo, né? Caneta e papel na mão, simbora. Olho na tela. Vamos lá. Lógica de argumentação para o TJ São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Família, recadinhos de sempre, antes da gente começar a nossa aula. Vamos lá. Recadinhos de sempre. Primeiro deles. Baixe o material da aula. O Júlio já está colocando aí no bate-papo o link do material. É só você clicar e pegar aí o material. Então, primeira coisa, material da aula. Já baixa aí o material da aula. E, claro, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Beleza? Então, ative aí o sininho. É muito importante. Marcão, como é que eu faço isso? Em algum lugar aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se. Clica ali. Que aí você vai seguindo ali o passo a passo. Beleza? Só não esquece de clicar também no sininho. Porque sempre que rolar um conteúdo, sempre que rolar um vídeo, vai chegar um aviso para você. Tudo lindo? Tudo na paz? Então, caneta e papel na mão e olho na tela. Vamos lá, família. Introduçãozinha, né? Vamos de introdução? Antes de começar o pega-paca-pá. Vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui. Rapidinho. Qual é o nosso objetivo? Rapidinho. Rapidinho. Qual é o nosso maior objetivo com essa aulinha de hoje? Qual é o nosso maior objetivo? Pega a visão. Se liga. Nesta aula de hoje, vamos aprender a bater o olho em qualquer questão de lógica, de argumentação e entender de forma rápida e simples o enunciado. Olha aí. Tudo que você sempre quis na vida, você vai aprender nessa aulinha de hoje. Então, toda aula agora do MPP tem essa introduçãozinha, né? Para mostrar para você qual é o nosso maior objetivo. Então, qual é o nosso objetivo com essa aulinha de hoje? É você bater o olho. Você vai aprender a bater o olho em qualquer questão de lógica, de argumentação e entender de forma rápida e simples o quê, família? O enunciado. Cara, você entendendo ali o enunciado, cara, você já tem aí mais que a metade da questão. Se você entende o enunciado, cara, em outras palavras, você já está ali de cara para o gol. Beleza? Agora, vamos lá. Falamos do nosso objetivo. Agora, o conteúdo, né? Qual é o conteúdo que será ministrado nessa aula, tio Marcos? Está aqui, ó. Já está aqui, ó. Qual é o conteúdo? Vamos lá. Tabela verdade. Né? Não tem como falar de lógica de argumentação sem passar ali pela tabela verdade. Não tem como. A gente vai bater um papinho. Depois, né, trocamos uma ideia sobre a tabela verdade. Qual é o próximo passo? Vamos aprender o método das premissas verdadeiras. Né? Então, tabela verdade. Próximo passo, método das premissas verdadeiras. E, finalizando a nossa aula, vamos para as questões de prova da Banca GUNESP. Para você ver, realmente, na prática que o método funciona. Então, aqui é uma degustação de tudo que nós ensinamos lá no nosso curso. Né? Temos um curso, né, específico para o TJ São Paulo. Né? E esse curso, ele está sendo repaginado, né? Todo ano a gente dá uma repaginada no curso. E já saiu aí notícias, né, bem quentes, que o concurso está por vir e você não pode deixar de estudar com a gente. Então, no decorrer da aula, lá para o finalzinho, eu vou falar do curso para vocês. Tá legal? O que nós oferecemos, né, valores. Então, se você tiver interesse, né, está aí uma grande oportunidade. Lá para o finalzinho da aula, a gente fala, ah, Marquão, cadê o curso? Não sei o quê. Vocês, cara, vários amigos já passaram com o curso de você. Calma. Como eu falei, primeiro conteúdo, lá para o finalzinho, a gente troca uma ideia sobre o curso. Eu sei que bate um desespero, mas calma. Segura o tchan, que daqui a pouco a gente fala do curso. Como eu relatei aqui para vocês. Beleza? Tudo lindo? Então, agora vamos iniciar a nossa aulinha. Vamos lá. Sim, bora. Olha aí, olha aí. O inimigo agiu aqui. Vamos lá. Sim, bora. Primeira coisa, família. Vamos trocar uma ideia sobre a tabela verdade. Tá? Aqui, com certeza, né, você já sabe, né? Você já deve ter assistido outras aulas. Aqui é sem quiri, quiri, corococó. Nós vamos direto ao ponto. A gente vai no que interessa, né? É a técnica 20-80. É 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, a teoria é o que é necessário ali para você fazer as questões de prova. Então, primeiro passo. Resultado verdadeiro. O que interessa para a gente na lógica de argumentação, já anota aí. Já dá um print ou já anota tudo isso aí. Já faz um resuminho teórico. Tá? O que interessa para a gente na lógica de argumentação é isso aqui, ó. Resultado verdadeiro. É isso que interessa para a gente. Então, na tabuada, a gente já vai na ferida. Na tabuada, na tabela verdade. No E. Para dar verdadeiro no E, ó, já estou na ferida. Tem que ser tudo verdadeiro. Já está ali mastigadinho. Já faz um resuminho aí. Humildade. Já faz um resuminho aí. Já coloca aí do lado. Porque é isso que a gente vai usar para resolver as questões. Tá? Então, lógica de argumentação. Ó, mantra. Resultado verdadeiro. Então, no E. O E é o primeiro operador lógico. O E. Quando é que o E é verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Aí, vamos lá. O O. Isso aqui você tem que gravar. Tem que estar com tudo na cabeça. O O. Quando é que o O é verdadeiro? Quando tem pelo menos um resultado verdadeiro. Em outras palavras, quando o resultado não é falso. Beleza? Então, no O tem que ter pelo menos um verdadeiro. Para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Ou seja, não pode ser tudo falso. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Vamos lá. O O. O O. Quando é que o O O dá verdadeiro? Quando as valorações são diferentes. Olha o que eu coloquei aqui para você. No O O, só vai dar verdadeiro quando for diferente. O que você entende por valores diferentes? Se um é verdadeiro, o outro é o quê? Falso. E se um é falso, o outro é o quê? Verdadeiro. Vamos lá. Próximo operador lógico. É o C então. Quando é que o C então vai dar verdadeiro? Olha aqui. Quando não aparecer V com F. Está aqui. Não pode aparecer V com F. Em outras palavras, não pode aparecer a Vera Fischer. Legal? Porque V com F dá F. Então, no C então, para dar verdade, não pode aparecer a Vera Fischer. Ou seja, não pode aparecer V com F. E no C e somente C, que é o último operador lógico, né? Temos cinco operadores lógicos. O C e somente C é o último. Quando é que dá verdadeiro? No C e somente C. Quando os valores... Quando os valores... Opa! Olha o inimigo agindo aí, ó. Quando os valores forem o quê? Iguais. O que você entende por valores iguais? Dois verdadeiros ou dois falsos? Beleza? Valores iguais. O que você entende por valores iguais? Quando temos dois verdadeiros, né? Quando eles são verdadeiros. Ou quando eles são o quê? Falsos. Dois verdadeiros. Eles são iguais? Sim. Então, o resultado vai dar o quê? Verdadeiro. Dois falsos. Eles são iguais? Sim. Então, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Então, família, dá um print na tela, né? Ou anota isso aí, porque a base da aula é esse quadrinho aí. É isso que a gente vai utilizar para resolver as questões, tá? Você precisa saber quando o resultado é verdadeiro, né? Nesses cinco caras, né? No E, no OU, no OU, no C, então, e no C e somente C. Você precisa estar com isso na cabeça. Beleza? Então, já faz o seu resuminho, porque é o que a gente precisa para matar a questão. Legal? Do resultado verdadeiro, que já trocamos uma ideia, vamos para o método das premissas verdadeiras, que é o que vai fazer a gente resolver as questões. Como é que funciona o método das premissas verdadeiras? Vamos aprender em três passos. Qual seria o primeiro passo, Marcão? Vamos lá. Qual seria o primeiro passo? Vamos considerar que todas as premissas são verdadeiras. O que seriam as premissas? As premissas seriam as afirmações. Seriam as frases, né? Seriam as proposições do argumento. O que seria um argumento? Um argumento é uma sequência de premissas, é uma sequência de afirmações, que tem como finalidade gerar um resultado. E esse resultado é o que chamamos de conclusão. Beleza? Então, o argumento, ele tem uma cara. Você já olha a questão e já sabe que o probleminha é de argumento. Por quê? O argumento é uma sequência de premissas, é uma sequência de afirmações, é uma sequência de frases. Então, qual é o primeiro passo para a gente resolver um probleminha de argumento? É considerar que todas essas premissas, que todas essas afirmações, são o quê? Verdadeiras. Então, esse é o primeiro passo. Legal. Segundo passo. Qual é o segundo passo? Colocou lá tudo verdadeiro, qual é o segundo passo? Procurar uma proposição simples ou uma conjunção. O que seria uma conjunção, tio Marcos? Conjunção, nada mais é que uma proposição composta com o conectivo E. Beleza? Conjunção é uma proposição composta com o conectivo E. Então, o segundo passo seria procurar uma proposição simples, Está aqui, ó. Ou uma conjunção. O que seria uma conjunção? Seria uma proposição composta com E. Lin 2. Terceiro e último passo. Qual seria o terceiro e último passo? Efeito dominó. Efeito dominó. O que seria o efeito dominó? A partir dessa premissa, dessa frase que encontramos no segundo passo, a partir da valoração dela, nós vamos encontrar o valor lógico de todas as outras frases. Aí ocorre ali um efeito dominó. A partir de uma frase, do valor de uma frase, que é a frase que encontramos no segundo passo, nós vamos encontrar a valoração de todas as outras. Vai criar ali um efeito dominó. A partir de uma peça, nós vamos encontrar o quê? Todas as outras. Então, esse é o método das premissas verdadeiras. Legal? Então, repetindo aqui o método. Primeiro passo. O que a gente vai fazer no primeiro passo? Vamos considerar que todas as premissas, todas as afirmações, são o quê? Verdadeiras. Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Terceiro e último passo. A partir dessa proposição, a partir dessa premissa, nós vamos encontrar a valoração de todas as outras. Vai surgir ali um efeito dominó. A partir de uma peça, cara, a gente vai encontrando todas as outras. Vai caindo ali todas as outras. Beleza? Vamos colocar isso em prática agora? Muito blá, 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 né? Então, chegou o momento da prática. Treino duro, jogo fácil. Então, coloquei aqui alguns exemplos antes de chegarmos nas questões de prova. Então, já está aí na tela o exemplo 1. Vamos olhar aqui a palavra. e vamos juntos, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. Vamos juntos detonar aí a primeira questão. Peço, gentilmente, que você tenha aí do seu lado todo aquele esqueminha para o resultado verdadeiro. Quando é que dá verdadeiro no E? Quando é que dá verdadeiro no O? Quando é que dá verdadeiro no C? Então, eu preciso que você tenha do seu lado esse esqueminha aqui. Eu preciso que você tenha esse esqueminha aqui do seu lado. Beleza? Vamos lá. O método só funciona mediante esse esqueminha aqui. O método das premissas verdadeiras ele só funciona mediante esse esqueminha aqui. Beleza? Guerra avisada não mata ninguém. Então, vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Está aqui o nosso argumento. Exemplo 1. Aí, o que ele quer? Vamos lá. Ele deu aqui uma sequência de afirmações e no final ele está querendo o seguinte. Portanto, é válido concluir que... Então, vamos lá, pessoal. Estamos diante aí de um argumento. Como é que eu sei que esse probleminha é de argumento? Porque todo argumento ele segue um padrão. Qual é o padrão do argumento? já falei para você anteriormente. Argumento é uma sequência de premissas, é uma sequência de afirmações que tem como finalidade gerar um resultado. E esse resultado é o que chamamos de conclusão. Então, é uma sequência de frases, uma sequência de afirmações. Então, todo argumento tem essa cara. Então, já identificamos. Isso aí é um argumento. Agora, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar o resultado desse argumento? Aí, vamos seguir o método das premissas verdadeiras. Então, primeiro passo. Vamos lá. Vamos considerar que todas as premissas, que todas as afirmações são o que? Verdadeiras. Então, esse é o primeiro passo. segundo passo. Qual é o segundo passo? Vamos lá. Olha aí nas suas anotações. Qual é o segundo passo? Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente, essa proposição, essa premissa, está lá no final do argumento. Geralmente, essa premissa está lá no final do argumento. Então, olhando aqui, já identificamos. Está aqui. É a proposição simples. Maria não passa no concurso. Maria não passa na prova. Então, já identificamos aqui a proposição simples. Beleza. Terceiro e último passo. A partir dessa premissa, a partir dessa proposição, nós vamos encontrar a valoração de todas as outras. é o efeito dominó. A partir de uma, eu encontro o quê? Todas as outras. Então, vamos lá. Maria não passa na prova. Isso é verdadeiro. Então, Maria passa, já é o contrário. Então, o resultado é falso. Só que, nessa premissa, nessa proposição, temos aqui o centão. Aí que entra aquele outro esqueminha. O que tem que acontecer no centão para dar verdade? Já te dei o caminho. O que tem que acontecer no centão para dar verdade? Pô, tio Marcos, para dar verdade no centão, não pode aparecer a vera ficha. Ou seja, não pode aparecer V com F. Então, ficou muito claro. Se a segunda é falsa, pô, a luz chegou. Se a segunda é falsa, ó o clarão, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Sim ou não? Se a segunda é falsa, para não aparecer a vera ficha, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, Pedro é atleta, eu já sei que é falso. Olha o efeito cascata, olha o efeito dominó. Você vai encontrando, né, todo o valor, você vai encontrar aí o valor de todas as outras. A partir de uma, você vai encontrando as outras. Aí, vamos lá, Pedro é atleta, aparece aqui em cima. sabemos que essa frase é falsa. Qual é o operador lógico que está aqui na parada? É o centão. De novo, é o centão. Então, o que tem que acontecer no centão para dar verdade no argumento? Para dar verdade no centão, não pode aparecer a vera ficha, não pode aparecer V com F. Então, Marcão, tudo lindo. se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, Marcos é baixo, é falso. Beleza. Só que Marcos é baixo, aparece aqui em cima. E, de novo, temos aqui como operador lógico o centão. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, sabemos que a primeira tem que ser falsa. Fechou. Fizemos ali a análise do argumento. Agora, vamos para o último passo, que é a conclusão. A verdade vai garantir a verdade. Agora, vamos analisar as opções e verificar qual dessas opções o resultado é verdadeiro. Então, vamos lá. Letra A. Pedro é atleta. Lembrando que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Tem que estar ali nas premissas. Ele não pode extrapolar o argumento. Tem que estar ali nas premissas. Tem que estar ali no argumento. Beleza? Então, vamos lá. Pedro é atleta. Isso é falso. Marcos é baixo. Você vai olhar no argumento. Deixa eu colocar até de outra cor aqui. Outra cor para você entender. Pedro é atleta. Isso é falso. Marcos é baixo. Está aqui. Isso é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, você vai fazer essa análise. No E, só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, falso com falso vai dar falso. lindo hoje. Vamos lá. Vamos lá. Letra B. Pedro não é atleta. Aí ficou fácil. Pedro é atleta. É falso. Pedro não é atleta. Só pode ser verdadeiro. É o contrário. Joana não é alta. Aí a gente vai analisar aqui. Joana é alta. Isso é falso. Joana é alta. É falso. Joana é alta. falso. Pergunto aos senhores. Joana não é alta. Qual vai ser o valor lógico dessa frase? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos olhar aqui a palavra rapidinho. Coloca aí. Joana é alta. Está lá no texto. Estamos inferindo isso do texto. Isso é falso. Só que eu quero o contrário. Joana não é alta. Qual é o valor lógico dessa frase? Coloca aí para mim no bate-papo. Marcão, Joana não é alta. É o contrário. Então vai ser verdadeiro. Opa! Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então com certeza o nosso gabarito é a letra B de bola. Marco V da vitória e vai ser feliz. Legal? Tim Marcos analisa as outras para mim? com certeza. Vamos lá. Analisando as outras. Olha aí. Maria passa na prova. Isso é falso. Maria passa na prova é falso. E Pedro não é atleta. Pedro não é atleta é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Letra D de Deus. Vamos lá. Marcos é baixo. Está aqui. Marcos é baixo. Isso é falso. Joana é alta. Isso é falso. Então ratificando a única que é verdadeira é a letra B de bola. Vamos lá? Vamos a mais um treinamento? Está aí. Segundo exemplo na tela. Vamos lá. Simbora família. Simbora. Apenas siga o método. Pega a visão. Apenas siga o método. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações. Se eu estudar, então não sou reprovado. ou jogo ou eu estudo. Eu fui reprovado. Nessas condições é possível concluir logicamente que estamos diante de um argumento. Como é que eu sei que é um argumento? É uma sequência de afirmações e no final ele pede um resultado. Então o argumento tem uma cara. Você bate o olho e já sabe que a questão é de argumento. Beleza. já identificamos. Aí bateu o olho. Olha a nossa promessa. É bater o olho e já identificar. Então já identificamos que a questão é de que? De argumento. Beleza. Beleza. Agora, vamos lá. Para resolver um probleminha de argumento, existe um método. Que é o método MPP. É o método das premissas verdadeiras. Vamos lá. em três passos. Aprendemos a aplicar esse método em três passos. Primeiro passo. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Vamos considerar que todas as premissas, que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente essa frase está onde? Lá no final do argumento. Então, já identificamos. Está aqui a proposição simples. Eu fui reprovado. Terceiro e último passo. A partir dessa premissa, a partir dessa proposição que encontramos no segundo passo, vamos encontrar o valor lógico de todas as outras. É o efeito dominó, o efeito cascata. A partir de uma nós encontramos o quê? Todas as outras. Legal? É um método. Então, eu fui reprovado. Isso é verdadeiro. Olha lá na primeira frase, na primeira afirmação. Está escrito não fui reprovado. Então, não fui reprovado é o contrário. Se fui reprovado é verdadeiro, não fui reprovado, com certeza é falso. olha que lindo. Qual é o operador lógico que está aqui na parada? É o centão. Vamos lá. Bizuro, está tudo anotadinho aí no seu caderno. Vamos lá. Qual é a situação que o centão dá verdade? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Qual é a situação que tem que existir para dar verdade no centão? E aí? Acabamos de fazer uma questão só com centão. Vamos ver se você está ligado na aula. Vamos lá. Beleza, é o centão. Aí você já tem que se questionar. O que tem que acontecer no centão para dar verdade? Já trocamos uma ideia sobre isso. não pode aparecer a vera ficha. Em outras palavras, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, com certeza a primeira tem que ser falsa para não aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a vera ficha, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, eu estudo é falso. Só que essa frase aparece aqui embaixo. Aí, você vai associando. Só que o aluno fica emocionado e pensa que está ainda no centão. O aluno começa a pirar. O centão é na frase de cima. Na frase de baixo, já mudou o conectivo. Não é mais o centão. Qual é o operador lógico que está na parada? É UOU. Então, o que tem que acontecer nessa proposição para dar verdade? O que tem que acontecer no UOU para dar verdade? Olha aí nas suas anotações. O que eu coloquei lá para você? Valores diferentes. Então, para dar verdade no UOU, olha aí o que eu coloquei. Olha o que está anotado aí no seu caderno. Valores diferentes. As valorações obrigatoriamente têm que ser diferentes. Então, se a segunda é falsa, para dar verdade, qual é o valor da primeira? O que tem que acontecer com a primeira? Coloca aí no bate-papo. No UOU, para dar verdade no UOU, valores diferentes. Beleza? já está na caixola. Então, vamos lá, é só raciocinar. Se a segunda é falsa, para ser diferente, qual é o valor da primeira? Pô, Marcão, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Acabou. Analisamos aí, vou passar um barulhinho aqui, é o inimigo agindo. Vamos lá. Então, se a segunda é falta, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Analisamos o argumento, agora vamos para a conclusão. Qual é a conclusão que podemos inferir desse argumento? Vamos lá, eu joguei? Sim, eu joguei, está aqui, isso é verdadeiro, já de caro. Então, família, com certeza, o gabarito é a letra A, mas, vamos analisar as outras. É esse treinamento que vai fazer você chegar à perfeição. Mesmo quando você for praticar, fazer exercícios, outros exercícios, sempre faz a análise das outras opções. Isso é importante que você faça isso. Vamos lá, eu estudei, isso é falso. Letra C, eu estudei e também joguei? Vamos lá, estudei, isso é falso. Joguei, verdadeiro, falso com verdadeiro, no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. letra D de Deus, eu nem joguei, nem estudei. Reescrevendo essa frase, para você ficar ligado. O nem é o E mais não. Então, como é que ficaria isso daqui? Eu não joguei e não estudei. Legal? Vamos lá. Não joguei, pois joguei é verdadeiro. não joguei vai ser falso. Estudei, estudei é falso, não estudei, com certeza vai ser verdadeiro. Não estudei, é verdadeiro. Lin 2, como é que vai ficar aqui a jogada? Falso, com verdadeiro no E, vai dar falso. porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. E a letra E, eu estudei, mas não joguei. Esse mais, ele tem valor de E. Já anota isso aí, que é importante. Quando apareceu mais, você já sabe que é o E. Então, vamos lá. Eu estudei. Estudei é falso. falso. joguei. Isso é falso. Falso com falso no E, vai dar falso. Beleza? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Está vendo? Se você seguir o método, você aprende. É só você não inventar. Basta você seguir o método. isso aqui é o que nós ensinamos para os nossos alunos no curso do TJ São Paulo. Isso aqui é uma demonstração do que você vai encontrar lá no nosso curso. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, já vamos entrar aqui nas questões de prova, conforme eu prometi. Mas, antes disso, para dar aquele motivacional, olha o depoimento da nossa aluna Neide. Eu até repeti esse depoimento. porque eu achei muito legal. Olha o que ela diz, olha o relato dela. Rapidex, vamos lá. Gostaria de agradecer a esse grande professor, pois estudei pelos vídeos e de dez questões acertei nove. Olha o método. Olha o método entrando aí na vida da Neide. Nunca tive tantos acertos. já passei para várias pessoas que vão prestar concurso. Obrigada de coração. Então, isso mostra que realmente estamos no caminho certo e estamos mudando a vida das pessoas. É o que eu sempre falo, investir em educação rendem os maiores juros. estudos. Então, foque nos seus estudos. Porque você que não veio de família rica, a única maneira de você mudar, de você virar esse jogo é estudando e muito. É possível? É possível. Basta você dar o primeiro passo. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Está aqui a oportunidade para você ser aprovado no TJ São Paulo. Aí, vai de cada um. O curso está bem acessível, tem vários bônus. Daqui a pouco eu vou te mostrar tudinho, tudo o que nós oferecemos nesse curso. E agora, vamos ao que interessa, né? Vamos ver se realmente o método se aplica nas questões de prova. Está aí, questões de prova Banca Bunespe. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Vamos lá. Agora é para valer. Olha aí, João, João é mole, joga o futebol ou joga o baralho. Aí, sempre se lenda a lenda. Canto ou não jogo futebol. Não jogo o baralho ou durmo. Ora, não durmo assim, portanto, qual a conclusão que eu posso tirar desse argumento? É essa pergunta. O que é um argumento? É uma sequência de premissas, uma sequência de afirmações que no final vai gerar um resultado. Então, já identificamos. Batemos o olho e já identificamos que é um probleminha de argumentação. Beleza. Identificamos, agora entra o método. Vamos lá. Primeiro passo. Método das premissas verdadeiras. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Beleza. Segundo passo. Vamos procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Geralmente, está lá no final do argumento. Está aqui. Opa. Está aqui. Já encontramos. Não durmo. Está aqui a proposição simples. Beleza? Terceiro e último passo. A partir dessa premissa que nós encontramos no segundo passo, nós vamos encontrar todas as outras. É o efeito dominó, o efeito cascata. De uma frase, de uma premissa, eu consigo encontrar o valor de todas as outras. Aí começa a brincadeira. Não durmo. Verdadeiro. Durmo é falso. Só que agora, cuidado, você está com sem então na cabeça. Só que agora o operador lógico é o ou. O que tem que acontecer no ou para dar verdade? O que eu pedi aí para você anotar? Ou para dar verdade no ou. O que tem que acontecer? Mandei você anotar o seguinte. No ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, no ou tem que ter pelo menos um verdadeiro. Bom, se o segundo é falso, para dar verdade no ou, o primeiro tem que ser verdadeiro. Por quê? Só pode dar verdadeiro, só vai dar verdadeiro se tiver pelo menos um verdadeiro. Em outras palavras, não pode aparecer isso aqui. Não pode aparecer falso com falso. É o único caso que dá falso no ou. Quando tudo é falso. falso. Então, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, já criei esse mantra. No ou, não é o ou, é o ou. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Tá? Não pode aparecer falso com falso. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Faz igual eu estou fazendo. Vai repetindo. Isso vai entrando na mente. Vai entrando na sua cabeça. Vamos lá. Não jogo baralho. Isso é verdadeiro. Aí, eu vou linkar com a frase que está lá em cima. Não jogo baralho. É verdadeiro. Então, jogo baralho. É falso. Qual é o cara que está aqui no meio? De novo, é o ou. No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Jogo futebol. Verdadeiro. Não jogo futebol. É o contrário. Então, é falso. Qual é a jogada aí, família? No ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Então, canto, com certeza, é verdadeiro. Então, fizemos a análise do argumento. Agora, qual é a jogada? Vamos encontrar a conclusão. Analisando a letra A. Não jogo futebol. Não jogo futebol. futebol. É falso. E não jogo baralho. Não jogo baralho. Está aqui, olha. É verdadeiro. Não jogo baralho. É verdadeiro. falso. Falso verdadeiro no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Legal. Não jogo baralho. Isso é verdadeiro. E não canto. Opa! Canto é verdadeiro. Então, não canto é falso. verdadeiro com falso no E vai dar falso. Aí tem que continuar com a análise. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Canto isso é verdadeiro. Jogo futebol isso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. então com certeza o nosso gabarito é a letra C. A verdade garantiu a verdade. Então a resposta letra C. Vamos continuar a análise? Letra D não durmo. Não durmo é verdadeiro. Aqui não durmo é verdadeiro. Não jogo futebol isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. É letra E durmo durmo está aqui é falso. Jogo baralho jogo baralho jogo baralho é falso. falso com falso no E vai dar falso. Então ratificando aqui gabarito letra C de churrascão da aprovação. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí mesma coisa uma sequência de afirmações e no final o que ele está querendo? Um resultado. ele está querendo uma conclusão. Então primeiro passo já identificamos que a questão é de argumentação. Qual é o primeiro passo? Considerar que tudo é verdade. Então vamos lá tudo verdadeiro. Primeiro passo. Segundo passo procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E e geralmente essa proposição está onde? Lá no final. Está aqui. Já encontramos João não é professor e Beatriz não estuda. Terceiro e último passo. A partir dessa proposição nós vamos encontrar o valor de todas as outras. É o efeito cascata, é o efeito dominó. É a partir dessa proposição que nós encontramos no segundo passo vamos encontrar o valor de todas as outras. Vamos lá. Vamos aplicar agora o método. Está aqui. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Agora a proposição é composta. Então qual é a situação no E que dá verdadeiro? Quando tudo é verdadeiro. Então João não é professor é verdadeiro e Beatriz não estuda é verdadeiro. A partir da valoração dessas proposições nós vamos encontrar as outras. Aí começa a brincadeira. Vamos lá. João não é professor. Vou linkar lá com a primeira frase. João não é professor. Isso é verdadeiro. João é professor. Isso é falso. Beleza. Qual é o operador lógico que está aqui? É o ou. Vamos lá. O que tem que acontecer ali para dar verdade? O que tem que acontecer no ou para dar verdade? Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então se a primeira é falsa qual é o valor da segunda? Pô Marcão se a primeira é falsa a segunda com certeza tem que ser verdadeiro porque só dá verdade no ou se tem pelo menos um verdadeiro. Então se a primeira é falsa a segunda tem que ser verdadeira. Aí é o efeito dominói, é o efeito cascata. Rita é diretora. Só que na terceira frase está escrito o seguinte que Rita não é diretora. Então essa proposição ela é falsa. Só que agora qual é o operador lógico que está na parada? É o sem então. Vamos lá? O que tem que acontecer no sem então para dar verdade? não não pode aparecer a Vera Ficha não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa para não aparecer V com F a primeira tem que ser falsa então Sara não é secretária é falso ao efeito cascata vai encontrando todo mundo Sara não é secretária é falso aparece na segunda frase só que de novo temos aqui o sem então no sem então não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa a primeira tem que ser falsa acabou fizemos ali a análise do argumento agora vamos procurar ali a conclusão vamos analisar a letra A deixa eu pegar aqui a caneta vamos analisar aqui a letra A João não é professor isso é verdadeiro está aqui João não é professor é verdadeiro Rita não é diretora isso é falso está aqui Rita não é diretora está aqui isso é falso verdadeiro com falso no E vai dar falso porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro vamos lá letra B Rita é diretora Rita é diretora é verdadeiro Sara é secretária bom Sara não é secretária é falso então Sara é secretária é o contrário é verdadeiro verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro então com certeza o nosso gabarito é a letra B de bola a verdade garantiu a verdade então a única opção ali verdadeira é a letra B com certeza é a letra B mas vamos lá vamos analisar as outras olha aí letra C Tiago gosta de matemática tá aqui isso é falso Beatriz não fuma isso daqui pode ser verdadeiro ou falso ou seja é duvidoso eu não posso inferir isso no argumento extrapolou o argumento não tem nenhuma informação vinculada a isso que Beatriz fuma ou que Beatriz não fuma então não tem como eu valorar essa frase então ela é duvidosa só que no E só dá verdade quando tudo é verdade então no E se tem um falso já garante que o resultado é falso independente disso aqui no E eu posso ter 50 verdadeiros se um for falso já garante que o resultado é falso então no E lembre-se disso se um for falso já garante que o resultado é falso então a letra C ela está descartada estou te dando poderes estou te dando poderes vamos lá João não é professor opa deu chabum na caneta toda hora João não é professor aí vamos olhar ali João não é professor isso é verdadeiro Tiago gosta de matemática isso é falso verdadeiro com falso vai dar falso Tiago não gosta de matemática é o contrário Tiago gosta é falso Tiago não gosta verdadeiro Sara não é secretária sabemos que isso é falso verdadeiro com falso vai dar falso então a única verdadeira como eu já tinha falado é a letra B claro que na prova do concurso você já achou a frase verdadeira cara a proposição verdadeira mete bronca porque prova é tempo agora quando você estiver estudando tudo mais é legal que você faça a análise de todas as frases tá mas na hora da prova na hora do jogo cara achou a verdadeira um abraço um abraço já parte pra próxima beleza então família tem mais uma questãozinha aqui pra gente brincar mas antes disso tá aí o curso específico para o TJ você que está se preparando pro TJ que gosta do nosso trabalho tá aí a grande oportunidade de você estudar com a gente de você virar esse jogo com a matemática e com o raciocínio lógico o nosso curso ele é completo temos lá o módulo de matemática e o módulo de raciocínio lógico e temos aí quatro bônus na verdade são cinco bônus né essa propaganda aqui tá até errada na verdade temos cinco bônus exclusivos pra você vai ficar chateado eu acho que não né então na verdade não são quatro são cinco bônus que temos pra você então vou falar aqui rapidamente o que nós oferecemos no curso tá oferecemos um curso de raciocínio lógico tá um curso completo de raciocínio lógico um curso de matemática básica importantíssimo porque se você não tem essa matemática básica sólida você não vai aprender a matemática que cai no concurso efetivamente né você precisa da matemática básica e esse curso de matemática básica ele tá repaginado ele não é igual ao curso que tá aqui no youtube tá é um outro curso né é um outro curso totalmente diferente com uma outra pegada exclusiva para os nossos alunos tá então esse MAB ele é diferente tá ele é diferente do que tá aqui no youtube então curso de raciocínio lógico curso de matemática básica temos um curso de matemática de acordo com o edital e já né poderíamos dizer assim né se parássemos por aqui já seria o melhor curso do brasil né porque ninguém te dá um curso de matemática básica né e a gente tá te oferecendo esse curso aí pra você detonar então se parássemos aqui já seria sensacional só que aí entra os bônus né já até anotei aqui quais seriam os bônus você vai levar um ctp o nesp de matemática você vai levar um sex também o nesp você vai levar um sex de português e você vai levar mais seis meses né e você vai levar mais seis meses tá de curso gratuito aí pra vocês então deixa eu ver aqui os bônus um dois três quatro cinco faltou o simulado então tem mais aqui 14 simulados né exclusivos para os nossos alunos né eu falei que não eram quatro né eram cinco bônus então eu esqueci tá faltando aqui os simulados então é isso aí que você vai levar Marcão o que é ctp e o que é sex só pra tirar essa dúvida ctp é centro de treinamento de provas nós resolvemos ali a prova na íntegra né pra você e o sex já é um curso de exercício separado por assunto então por exemplo porcentagem aí vai ter um bloco ali só de porcentagem regra de três vai ter um bloco só de regra de três então essa é a diferença do ctp pro sex ficou claro isso pra vocês o ctp é a prova na íntegra né nós não separamos ali né por assunto né nós colocamos o cinturão no jogo é a prova na íntegra e o sex já é separado por assunto já é uma coisa organizada né porcentagem regra de três razão e proporção lógica de argumentação e assim sucessivamente tá enfim esse né é o nosso pacote é o nosso pacote aprovação se fôssemos somar tudo que nós oferecemos no curso seu curso sairia por mil setecentos e sessenta e seis reais só que hoje hoje seu curso tá saindo por doze de vinte e nove reais ou duzentos e noventa e sete reais a vista não preciso nem falar do desconto que nós estamos dando porque se você fosse comprar separadamente seu curso sairia por isso aqui só que hoje você tá levando tudo isso por doze de vinte e nove que dá menos de uma pizza aí no final de semana ou duzentos e noventa e sete reais a vista agora é com você a oportunidade foi dada e esse curso pessoal ele já aprovou milhares e milhares de alunos né nas provinhas do TJ já aprovamos vários alunos tá e esse curso ele tá repaginado ele sempre a gente sempre coloca uma coisa atual uma coisa nova nos cursos e esse aqui ele tá sendo repaginado na virada do ano nós repaginamos você tá levando aqui o MAB que é diferente e o CTP não o SEX né e o SEX o curso de exercício que nem tinha nos anos né anteriores e nesse agora nós incrementamos aí o SEX e o NESP né você vai ter lá as questões separadas por assunto né com uma pegada que você já sabe com todo o método MPP se você tem interesse se você gostou é você tem interesse entre em contato aí com o Júnior ele já deve estar colocando aí pra vocês aí o link do curso né o celular então se você teve interesse se você quer estudar quer mudar cara entre em contato aí com o Júnior que ele vai te dar todo o acesso aí né tudo bonitinho pra você que você deve fazer pra comprar o curso legal agora vamos dar o Fatale a nossa última questão vamos olhar a palavra e vamos que vamos olha aí deixou diminuir aqui a temperatura vamos lá tá aí a questãozinha de argumento tá aqui a sequência e no final ele pede o resultado você já sabe do formato né todo o argumento ele tem uma cara é uma sequência de afirmações e no final ele pede o resultado qual é o primeiro passo família considerar que tudo é verdadeiro a gente vai considerar que tudo é verdadeiro beleza segundo passo procurar a proposição simples ou a proposição composta com ele geralmente essa frase tá lá no final então já tá aqui o dia não está quente e não estou de gravata a partir dessa frase dessa proposição nós vamos encontrar o valor de todas as outras é o efeito dominó é o efeito cascada a partir dessa frase nós vamos encontrar aí o valor de todas as outras vamos lá a brincadeira começa aqui no E qual é o único caso no E que dá verdadeiro o que tem que acontecer no E para dar verdade tem que ser tudo verdadeiro só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro tudo V dá V então o dia não está quente é verdadeiro e não estou de gravata também é verdadeiro a partir dessas frases nós vamos encontrar as outras vamos lá o dia não está quente é verdadeiro o dia está quente é falso só que agora é o C e somente C o que tem que acontecer no C e somente C para dar verdade aí eu coloquei aí está aí no seu caderno valores iguais então no C e somente C só vai dar verdade se os valores forem iguais então vamos ver se você entendeu vamos ver se você pegou a manha vamos lá se a primeira é falsa para dar verdade no C e somente C qual é o valor da segunda coloca aí para mim no bate-papo bisu método MPP só vai dar verdadeiro se forem iguais mantra MPP só vai dar verdadeiro se forem iguais então se a primeira é falsa para C igual qual é o valor da segunda pô Marcão aí ficou tudo lindo agora entendi se a primeira é falsa para C igual a segunda tem que ser falsa então não estou de sapato também é falso legal agora vamos lá não estou de gravata é verdadeiro estou de gravata com certeza é falso só que agora é o C então o que tem que acontecer no C então para dar verdade não pode aparecer V com F então se a segunda é falsa para não aparecer V com F a primeira tem que ser falsa estou de meia é falso só que essa frase aparece aqui em cima beleza só que nessa frase de cima é o ou e aí ou ou valores iguais não ou ou valores diferentes então se a segunda é falsa para C diferente a primeira tem que ser verdadeira estou de camiseta é verdadeiro então já vou marcar aqui só que agora é o C então pô Marcão mas dia quente já temos o valor dessa proposição pô dia quente é falso tá aqui ó dia quente tá aqui ó o valor é falso então falso com verdadeiro não sei então vai dar verdadeiro tá certinho porque não apareceu a Vera Fisch então bateu né não gerou nenhuma incoerência ali no argumento feito isso com o argumento ali bonitinho já com todo mundo valorado eu já posso encontrar o resultado então vamos lá analisando a letra não estou de camiseta aí tem que ter calma pra não errar um erro pode ser fatal não é isso? só um vamos lá não estou de camiseta vamos lá tá aqui ó estou de camiseta isso é verdadeiro não estou de camiseta é falso legal vamos lá não estou de meia ó estou de meia é falso não estou de meia é o contrário verdadeiro mas estou de sapato ó estou de sapato tá aqui ó eu vou vincular aqui ó não estou de sapato é falso estou de sapato é verdadeiro só que no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro então se tem um falso o resultado final é falso beleza? então a letra A tá fora vamos lá letra B não estou de camiseta já sabemos que é falso mais o mais é o erro estou de sapato estou de sapato é verdadeiro estou de meia estou de meia é falso aqui ó estou de meia é falso então a letra B com certeza é falsa porque no E só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro respira e vamos lá letra C estou de sapato estou de sapato sabemos que é verdadeiro estou de camiseta ó pensa comigo estou de camiseta tá lá em cima é verdadeiro mas ó o mais é o E não estou de meia opa não estou de meia é verdadeiro no E tudo verdadeiro vai dar o que? verdadeiro então com certeza o nosso gabarito é a letra C de casa mas simbora vamos analisar as demais não estou de sapato não estou de sapato é falso tá tudo ali no texto não estou de meia não estou de meia é verdadeiro não estou de camiseta isso é falso no E só dá verdadeiro se tudo é verdadeiro então essa proposição é falsa e por fim a letra E estou de sapato verdadeiro estou de meia isso é falso estou de camiseta isso é verdadeiro aí família sabemos que o resultado é falso porque no E só dá verdadeiro se tudo é verdadeiro a única que tem tudo verdadeiro é a letra C tudo V dá V legal então gabarito foi letra C e finalizamos agora a nossa aulinha de hoje já não não acredito que essa aulinha acabou é isso aí família finalizamos a nossa aula de argumentação espero de coração ter ajudado a vocês tá aí a oportunidade que eu falei do curso aí fica a seu critério tá o Júnior já colocou aí pra vocês o WhatsApp dele aí se você tem interesse se você quer realmente mudar a história da sua vida principalmente com a matemática e com o raciocínio lógico tá aí a oportunidade tá agora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia beleza vamos lá entre para o nosso grupo VIP do TJ tá entre para o nosso grupo VIP do WhatsApp do TJ entrando para o grupo do TJ tá você terá acesso ao resumo da aula tá então todas as minhas anotações se você gostou e você quer ter acesso cara entre para o nosso grupo do WhatsApp e lá pelo grupo do WhatsApp né caso você não tome a decisão hoje de comprar o curso por esse grupo também você pode ter contato com a gente pô Marcão cara decidi comprar o curso agora pô como é que eu faço então lá no grupo do WhatsApp também serve para a gente ter esse contato além de pegar o resumo da aula então entre para o nosso grupo de WhatsApp beleza então entrando para o grupo para você ter acesso ao resumo da aula e pedimos sempre 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 para vocês caso você tenha gostado da aula no final da aulinha né deixe aí o seu likezinho o seu gostei e deixe um comentário no vídeo porque quanto mais comentários quanto mais likes tem um vídeo tá o vídeo vai criando uma relevância ele vai tendo ali mais relevância e o YouTube já é automático o YouTube vai espalhando aí para mais pessoas e assim o nosso objetivo cara ele acaba sendo alcançado né que é ajudar aí as pessoas então pedimos aí para você deixar o seu like e um comentário sobre a aula se você aprendeu se você gostou né qual a parte do método que você mais gostou né compartilhar também nas suas redes sociais tirar um print aí da questão que você mais gostou tirar um print do método né e compartilhar e marcar a gente né posta lá no seu Instagram e marca a gente porque nós compartilhamos nas nossas redes sociais tá para a gente sempre andar juntinho beleza juntos conseguiremos juntos somos mais fortes e para finalizar a nossa aula é a mensagem né que eu estou levando aí para várias aulas lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar legal insista persista e não desista e lembre-se investir na educação rendem os maiores juros cuidado a única coisa que não volta é o tempo e às vezes né você acorda tarde demais eu até falo para os alunos nas redes sociais quando a gente conversa que a doença que mata os sonhos né da maioria dos concurseiros é a procrastinação é o cara ficar adiando um projeto né amanhã eu começo amanhã eu compro o curso e aquela coisa vai 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 e quando você quando você acorda falta aí um mês para o concurso aí não existe milagre o método funciona o método funciona só que aqui nós não prometemos milagres nós falamos em trabalho né quem trabalha conquista não tem aquela história então nós falamos aqui em trabalho e tem uma máxima na vida né também né que as pessoas né uma vez o professor falou isso pra mim tava meio rebelde né não tava seguindo ali a risca que tinha que ser feito né aí ele falou pra mim cara as atitudes que você toma com a vida cara lá na frente a vida vai tomar com você cara é uma cobrança constante a vida é assim o que você faz lá atrás cara sinaliza aqui na frente tem tempo da gente mudar esse jogo virar esse jogo tem tem tempo mas aí depende mais de você do que de mim beleza você aqui tem um amigo né e cara vamos juntos nessa caminhada que eu tenho certeza que no final vai dar tudo certo um forte abraço uma boa noite e deixe seu comentário aí matemática o que pra passar valeu família um abraço e aí vamos lá